O lockdown seria de fato fechar tudo, que as pessoas ficassem dentro dos seus lares e que nós restringíssemos o movimento nas vias públicas ao mínimo possível. O lockdown é uma medida que, claro, é drástica, mas por outro lado conteria o espalhamento do vírus, a difusão ainda maior do vírus, num momento em que nossas estruturas hospitalares, nossos insumos, tudo está acabando. A gente está perdendo a capacidade física de enfrentamento da pandemia. Mas no Brasil essa solução tem sido vista com desconfiança, tem sido vista com uma reticência enorme e o que eu acho que escapa frequentemente é que é uma solução que deu certo. Deu certo em vários lugares do mundo em que foi tentada. O caso mais espetacular de sucesso talvez seja o caso de Wuhan, na China. O Wuhan, onde o vírus foi detectado pela primeira vez, criou uma barreira sanitária rígida e não registra casos novos da doença desde maio de 2020. E outros exemplos mostram a mesma coisa. O lockdown funciona. A Austrália conseguiu controlar a pandemia restringindo a circulação de pessoas. A cidade de Araraquara, no interior de São Paulo, teve uma redução de 58% no número de casos da doença depois do lockdown. E talvez fosse o caso de nós contemplarmos essas experiências bem-sucedidas. O Reino Unido acaba de fazer coisa parecida e também obteve um sucesso espetacular na contenção. E aí já combinando com a vacinação. E a situação do Brasil se torna tão grave, de tal maneira dramática, que a gente não pode deixar de fora das possibilidades. Tem que estar sobre a mesa. Não aglomerar é cuidar de todos. Falta pouco, aguente firme. O Reino Unido O Reino Unido Mojeira O Reino Unido